Em comemoração ao Dia das Crianças, celebrado nesta quarta-feira, 12 de outubro, a Polícia Judiciária Civil, aqui de Sorriso, entregou, no comecinho desta manhã, brinquedos e guloseimas para as crianças do bairro São Francisco. Segundo a delegada Jéssica Cristina, ao todo, mais de 200 crianças participaram da ação que aconteceu na praça do bairro São Francisco. Foram distribuídos brinquedos, doces e picolés como forma de promover um dia especial para os baixinhos, oportunizando lazer e sociabilidade.